E aí, pessoal, chegamos em Buenos Aires, mais um vlog começando. A gente chegou ontem tarde, chegamos eram umas duas da manhã, por isso que a gente não filmou nada, começando hoje, de manhãzinha. A gente chegou no aeroporto de Ezeiza, a gente deixou o pessoal um pouquinho mais educado lá, né? Algumas pessoas, pelo menos, sem paciência, funcionários assim do aeroporto. Não sei se é sempre assim, você pode comentar aí sua experiência aqui chegando em Buenos Aires. E aí a gente está aqui, vamos tomar um café, estamos no Argodon Mansion. O hotel aqui é sensacional, não vou falar muito agora, porque eu quero que vocês vejam, vou filmar tudo para vocês daqui a pouco. Ele fica aqui no bairro da Recoleta, que a gente recebeu ótimas indicações para ficar. E, gente, aqui o café da manhã, você pouco se serve, sabe? Ele é mais alacate. Aqui eles prezam com que a comida saia fresquinha, na hora, sabe? E tem um cardápio aqui, desde tostados com queijo, todos os tipos de ovos, do jeito que você quiser, poché, mexido, com a gema molinha, croissants. Olha, de primeira, estou me sentindo assim, estou um pouquinho deslocado, sabe? Meu Deus do céu, estou me sentindo assim como um rei mesmo. Depois vocês vão ver o quarto desse hotel. Primeiro é sair aqui do hotel, vamos dar uma voltinha aqui pelo bairro mesmo, da Recoleta. Na verdade, hoje o dia inteiro é isso. Até porque tem várias coisas para você fazer aqui na Recoleta, como, por exemplo, uma das principais atrações de toda Buenos Aires, que é o cemitério. Que é onde, por exemplo, está enterrada a Evita Perum. Olha, as duas aqui são muito bonitinhas, cara. Tudo muito arrumadinho, tudo muito arborido, sabe? Vamos dar uma volta. Nossa, a gente passou por umas padarias aqui, na verdade os restaurantes, lanchonetes. É tudo muito bonito, sabe? Daqueles lugares assim que só de olhar você já acha que a comida é gostosa. Chegamos aqui no cemitério da Recoleta, não paga nada para entrar. Acho que a grande atração é mesmo a grande, não que seja só isso. Acho que a grande atração é o túmulo da Evita Perum, né? Foi atriz, foi líder política, né? Famosa, super conhecida, não só na Argentina. Você que logo que você entra, o túmulo da Evita fica para a esquerda, você vê que a grande maioria já vai indo para a esquerda, sabe? A gente está indo para lá também. E tem uns tours guiados, né? A gente está vendo aqui, está rolando uns tours guiados também. Tem, aí ele vai explicando algumas curiosidades. Por exemplo, a Vini escutou ali uma curiosidade que ela ficou com medo, né? O que foi? É, que teve uma pessoa que foi enterrada viva, que ela tinha aquele problema de saúde que parece que a pessoa está morta, mas na verdade ela não está. E aí ela foi enterrada enquanto ainda estava viva. Daí a Vini me falou, é por isso que eu, quando eu morrer, eu quero que você me dê um celular na mão. Porque caso eu acorde, eu ligo. Mas eu falei, você não vai ter sinal abaixo da terra. Será que não? Não, na dúvida você deixa o celular. Tem um túmulo ali, vocês viram, né? Tem uma mulher com um cachorrinho. Será que ela foi enterrada com um cachorro? A gente tentou ler, mas estava tudo italiano. A Vini acha que não. Eu acho que não. Eu acho que era só uma... Parece que você causou um acidente. Eu acho que não. Eu acho que era só uma estátua em homenagem à filha que fizeram e provavelmente ela devia ter um cachorro que andava sempre com ela. E aí fez sentido fazer uma estátua dela com o cachorro. É, só na minha cabeça, né? Se enterraram o cachorro, não pode, né? Nem se quiser, será que pode? Acho que não. Não? Ah, sei lá. Por quê? Pode tudo, né? Pagando pode tudo. É, se tiver dinheiro, então... E aí do lado do cemitério, na verdade quase colado, né? Tem outro ponto que é a Basílica de Nossa Senhora del Pilar, que também é muito legal de vir visitar. E é a segunda igreja mais velha aqui de Buenos Aires. Como a gente está aqui na Páscoa, está rolando toda uma programação especial de Semana Santa e está bem cheia. Tinha uma barraquinha ali com esses churros aqui, é um churros coberto, é um churros coberto de chocolate. E ainda por cima é recheado de doce de leite. Muito bom, muito bom. Uns três reais mais ou menos. E aí menina, o que você está comendo aí? Um delicioso helado da Fredo, que a gente já tinha lido e todo mundo falava que era delicioso. E é muito, muito bom. É, realmente a gente, acho que já tomou sorvete em todos os lugares que a gente foi. E esse é diferenciado, né? Eu acho que também tudo vai dar escolha do sabor, né? A gente escolheu dois sabores bem clássicos. Doce de leite, porque a gente está aqui na Argentina, por que não? E chocolate amargo. Ficou perfeito o casamento dos dois. Mas tem outros lugares ainda para a gente experimentar sorvete, né? Tem a Fredo, mas tem outros. Pertinho aqui do cemitério, da Recoleta, tem a Florales, né? Que é aquela flor metálica famosa. A gente está indo para lá. Estamos aqui com a Florales, que é bem bonito. Um mundo muito bem bonito que foi feito em homenagem à cidade de Buenos Aires. Às oito da manhã ela abria, né? Na verdade, ela fazia um movimento de fechar e abrir. Ela ficava fechada a noite toda. Oito da manhã ela abria. E lá por volta das seis da tarde ela fechava. Como uma flor, né? Mas parece, pelas informações aí que a gente teve, que ela quebrou. E o que a Prefeitura de Buenos Aires fala é que está sem verba para conserto. Uma pena, né? Será que é tão caro assim? Mas enfim, uma pena, hein? Prefeitura de Buenos Aires. Queria ver o movimento aí da flor. E aqui, não só aqui nesse parque, mas em muitos lugares aí que a gente andou. É bem comum ver os argentinos aqui deitados, conversando e sentarem, bater um papo, celular, sei lá. Saímos lá da Florales. Agora a gente está indo para um shopping ali de decoração, chamado Design. E aqui, esse trecho que a gente fez hoje, essa tarde, dá para fazer tudo a pé tranquilamente. Dá para você ir para o cemitério, depois você vai na igreja, fica do lado, dá uma olhada na feirinha, toma um sorvete na Fredo, vem na Florales. Aí, se você quiser, você vem para esse shopping Design e depois a gente pretende ir no Recoleta Mall e fechar a noite por lá, talvez, ou não sei. A noite aqui em Buenos Aires, ela acaba bem tarde, né? Diferente do Brasil. Ontem a gente chegou, tipo, era uma e meia da manhã, um monte de restaurante aberto, gente comendo. Tanto que a gente pretende aí, nesses dias em Buenos Aires, acordar umas 10 da manhã, tomar café e só depois sair. Mas também as nossas noites vão até um pouco mais tarde que o normal. Mas vamos lá. Ih, agora é hora de compra, vamos ver. o que a Vini vai fazer com o nosso cartão de crédito. A gente quer experimentar algumas coisas típicas, né, aqui de Buenos Aires. E uma delas, super típicas, são as empanadas. Vem uma pesquisadinha, tem um lugar aqui pertinho que é muito famoso por ter ótimas empanadas. Então estamos indo para lá agora. Bom, a gente ia naquele restaurante regional para comer empanadas, né, que a gente tinha comentado, mas infelizmente a gente chegou aqui e estava fechado. Era San Juanino, né? Pois é, como é feriado hoje, eu acho que eles deram folga e acabaram não abrindo. Então a gente veio em outro restaurante que era bem pertinho, que também foi uma recomendação que uma amiga minha que mora aqui deu, o La Rambla. E para nós aqui para comer. Pedimos dois sanduíches e pedimos uma Coca-Cola, que a gente está abismado com o valor do que eu fiz essa Coca-Cola aqui. Uma Coca-Ca S. É, não só aqui, né, em Buenos Aires que a gente está dizendo. A gente comprou uma água de quantos litros? Dois litros e meio. Dois litros e meio foi... Cinquenta e cinco pesos, dá quase dez reais, vai, uns nove reais por aí. Então aqui as bebidas brindas são muito caras, né? Eu não tinha, assim, eu não percebi hoje de manhã. Eu já tinha lido, né, que refrigerante e água é caro em relação ao Brasil, que o vinho é mais barato. A gente devia ter pedido o vinho, né? Vini, gostou do La Rambla? O que você achou? Não gostei muito, não. Não gostou, não? Por quê? Bom, eu não sei, né? Tudo vai do prato que você escolhe, né? Talvez o nosso eu foi ter pedido o sanduíche, mas pelo menos... E batata também. Pois é, eu só posso opinar pelo que a gente comeu, que foi o sanduíche de carne milanesa e pedimos uma porção de batata. Então o sanduíche achei, tipo, pedimos um menos, assim, não tinha muito gosto, né? Não tinha muito gosto e não veio um molho, assim, pra acompanhar, pra dar um... Pão duro, né? Tipo, o pão era torrada. O pão era tostado, parecia uma torrada. Imagina você pegar duas torradas e colocar um bife no meio, era isso. Dificultava muito de comer. E a batata... Olhosíssima. Molhadinha no óleo. Olhosíssima, tipo, era aquelas caseiras mesmo, sabe? Que você vê que foi eles que cortaram da batata, mas tipo, super oleosa. Então... E coca 10 reais, ok. E coca 10 reais. Eu atendi, mas o atendimento pelo menos foi bom, né? Mas aí eu já não posso falar, porque desde que a gente chegou aqui, tá sendo surra de gentilezas, né? Então eu acho que é o jeito deles mesmo. Você chama o garçom assim, olha, que ele vê que tá chamando e ele vira o rosto, cara. É, e tipo, você perde a conta, vem 30 anos depois, ai... É, pois é. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.